Fala, galerinha! Mostrar pra vocês aqui algumas dúvidas muito comuns com o relógio D20. A gente vende ele no preto, no branco e no rosa, são top demais, tem muita saída, mas também geram algumas dúvidas. Vou mostrar aqui pra vocês, especialmente sobre o carregamento. Você usou, acabou a bateria, e agora? Você tira a pulseira, ó, assim, certo? Com jeitinho, devagarzinho, pra não ter nenhum dano ao relógio. É bem firme, especialmente quando o relógio tá novinho, fica um pouco mais difícil mesmo, ó. Tirou, pronto. Aí você vai usar uma fonte dessa que você tem na sua casa. Não pode ser uma fonte turbo, tá, galerinha? A fonte turbo danifica o relógio. Tem que ser essas pequenininhas, assim, mais antigas. Aqui, ó, você vai colocar, tá vendo que tem uma parte preta do USB? Essa parte metálica vai em contato com a parte preta, tá bom? Se você colocar invertido, não vai dar certo. Tem que ser a parte metálica com a parte preta. Encaixa aqui, certo? Assim que você colocar na tomada, ele vai dar uma, ó, uma mensagem no visor, certo? Tá carregando. Após carregado, ele para de se mexer. Aí fica somente uma barrinha cheia muito bom também. E outra dúvida muito comum é a respeito do aplicativo. O aplicativo que usa é o aplicativo que tá no manual do seu. Então não adianta a gente falar o nome pra você, porque tem que ser aquele específico do seu relógio que tá lá no seu manual. É só ler o QR Code, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar um oizinho. E aí